Um ladrão atrapalhado invadiu uma lanchonete montada em um food truck e não conseguiu furtar nada do que estava lá dentro. O pior de tudo é que o bandido aprontou uma quebradeira danada e deixou um prejuízo de 5 mil reais, sem furtar nada. Olha aqui. O bandido que aparece nas imagens teve tempo para fazer a maior bagunça dentro do food truck. Depois que arromba a janela, derruba um computador antes de começar a vasculhar todos os cantos, tentando encontrar algo de valor. Com a tampa de uma travessa, força a fechadura do caixa sem sucesso. O lugar está escuro, mas toda a ação é registrada pelas câmeras de infravermelho. Frustrado, o ladrão trapalhão sai sem levar nada. Ele não desiste e tenta forçar a porta do food truck ao lado. E só vai embora quando o alarme dispara. Inicialmente a gente teve mais raiva, medo, até chegar aqui. Quando a gente chegou aqui, que a gente viu que estava tudo aqui, o medo já começou a ter um alívio, que o prejuízo teria sido somente a porta. A caixa de som que tinha ali era mais cara, era o que a gente ficou mais preocupado. Ela estava intacta e isso foi a primeira coisa. Os computadores também, os tablets de atendimento estavam todos ok. Aí a gente começou a ter um ar, um ar de medo, ele começou a se esvair para entrar um ar de... Nossa, como que o cara consegue fazer algo? É um ninja, né? É um ninja. Ele entrar aqui dentro, ele fazer todo o trabalho de 10 minutos, 15 minutos que ele teve aí de arrombar, de todo o trabalho e não levar nada. O food truck, ele é todo programado, então aqui cabe poucas pessoas, então tudo que é utilizado no funcionamento do estabelecimento fica colocado aqui, né? Fica como fosse a casinha mesmo, para deixar tudo arrumadinho. Ele revirou e foi ali onde as cadeiras estão, né? Tentou mexer ali na geladeira, mexeu na dispensa, mexeu em tudo quanto é tipo de lugar ali, mas não conseguiu levar nada, nada, nada. Nada, ele entrou, ele forçou bastante o caixa, só que o caixa ele é parafusado, então por dentro, tem que abrir o caixa para ter acesso aos parafusos. Então ele não teve como tirar o caixa. E aí ele começou a abrir caixa de ketchup, que tem o nome da empresa, né? Do ketchup. Ele começou a abrir também caixa de maionese, inclusive no vídeo mostra ele abrir na caixa de guardanapo, ele vira tudo. Na hora que a gente chegou aqui, estava tudo revirado, agora que a gente organizou um pouco, mas ele começou a ver várias coisas sem valor, e aí ele foi embora. A bagunça deixada pelo bandido impediu que o empresário abrisse o food truck. O comerciante reclama de um prejuízo de quase 5 mil reais e pede reforço no policiamento no setor Eldorado Oeste.